Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Gringa, aqui no canal do Aki, mas prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui, ele tem uma pegada meio banished, só que ele tá mergulhado na cultura islávica e traz diversos aspectos aqui. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele coloca o aspecto religioso e a religião, de fato, tem muita importância aqui dentro do jogo, tá certo? Então, vamos pra nossa jogatina e eu vou mostrar um pouco do jogo pra vocês, vem só. Galera, de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aqui o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tá? É um prazer ter você aqui comigo e não se esqueça, se você gostar desse episódio aqui, não se esquece de pedir por mais episódios aqui, que a gente pode fazer uma minissérie aqui, dependendo do resultado de vocês, tá bom? Então, vamos lá, galera, vamos começar a Gringa aqui, então. Vamos começar um novo jogo. Nesse momento, eu vou jogar no modo Survival, porque é onde você, basicamente, pode ir tomando as decisões da maneira que você quiser e tudo mais pra jogar. O modo Story, ele simplesmente traz uma história, a gente mergulha aqui um pouquinho em um certo enredo, mas ele tá muito mais focado em te mostrar como que o jogo funciona, tá certo? Então, eu vou jogar aqui o modo Survival e a gente vai começar a jogar Tino, tá? Então, aqui estamos nós, eu pausei o jogo aqui e esse aqui é o mapa que nós temos pra brincar, tá certo, galera? É interessante você ficar de olho no mapa, porque algumas coisas podem estar de um lado, outras coisas do outro, por exemplo, aqui eu tenho madeira, provavelmente por aqui eu vou conseguir pescar, aqui provavelmente eu tenho mais madeira, esse lugar aqui provavelmente é pedra, eu não sei se isso aqui também vai servir como pedra, enfim, então isso é um recurso que a gente vai precisar, tá certo? Aqui em cima nós começamos com 50 madeiras, tá vendo? Nós temos a quantidade de população que nós temos aqui e alguns aspectos que eu vou falar pra vocês no decorrer do jogo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é construir a tenant do líder aqui, né, basicamente é o acampamento do líder aqui, tá certo? Então, esse acampamento aqui, eu tô achando que eu vou colocar ele por aqui, assim, por quê, galera? Não tem exatamente um motivo, eu simplesmente vou colocar aqui, tá certo? E além disso, eu vou colocar aqui locais pra galera morar, tá? Então, eu vou colocar, eu vou dar um espaço aqui, eu gosto da ideia desse espaço, Ok, a gente vai colocar um aqui, dois, colocar um desse lado, vocês já vão entender por que que eu tô fazendo desse jeito, e provavelmente a gente vai precisar de mais um. Vou colocar aqui só pra ficar simétrico, porque exatamente não é o melhor lugar. E outra coisa que a gente vai fazer, galera, é passar uma estrada aqui, tá certo? A estrada agora conecta tudo aqui, e aqui, em teoria, já vai funcionar, tudo bem? Então, isso aqui é um lugar onde a galera vai se mudar. Por enquanto, como não tem nada acontecendo aqui, isso aqui não é nenhum assentamento mínimo. Pra ter um assentamento mínimo, você precisa de algumas coisas. Nós vamos instalar elas aqui agora, tá certo, galera? Então, a primeira coisa que eu quero instalar, vou instalar pra cá o lugar de prover serviço e coisas desse tipo, é o seguinte, vamos lá. Primeiro, eu preciso de um well, repara que é um well, eu não posso colocar em qualquer lugar. Ela tem que estar nesses lugares aqui, nesses lugares azulzinhos, tá vendo, galera? Então, eu vou colocar essa well aqui, tudo bem? Vou colocar aqui, e isso aqui, então, a galera vai se mudar pra cá, e vai começar a prover água pra todo mundo aqui. Isso aqui é meio estilo faraó, tá? Meio estilo... Neshubad... Nesh... Oh, meu Deus. Neshubad... Ah, Deus, como que era o jogo? O nome do jogo? Um segundo, deixa eu descobrir. Nebuchadnezar. É esse que eu queria falar, tá bom? Ou Neshubadnezar. Enfim, alguma coisa assim, eu espero que vocês tenham entendido. Mas a ideia, mais ou menos essa pegada, basicamente, a galera vai trabalhar aqui nessa well, e a galera que trabalha, ela pega a água aqui e sai andando, olha só. Tá vendo? Sai andando, então ela vai distribuir pra onde ela passar aqui, ela vai distribuir essa água, tá certo? Então, é muito importante você prestar atenção pra onde você tá puxando as suas estradas, e não simplesmente sair puxando as estradas, tá? Isso faz bastante diferença no jogo. Outra coisa que essa cabana aqui vai precisar é de madeira, tá galera? Então, a gente vai construir aqui, ó. Lumberjack hut. Vamos botar... Consigo colocar até duas aqui. Eu vou colocar uma deste lado e vou aumentar um pouquinho aqui. Então, esse lugar aqui a gente tá pegando madeira, tá certo? Então, agora a gente pega madeira aqui, água e consegue entregar pra cavana. Só que outra parada que a gente precisa fazer é começar a prover comida pra esses caras, tá? Então, deixa eu ver... Você tá aqui... Eu consigo colocar esse cara aqui e passar... E em teoria eu deveria passar a estrada ali, aparentemente eu não consigo. Pronto, assim eu consigo, beleza. Então, a galera vai pescar aqui agora e distribuir a água pra esses caras. Mas o que acontece? Essa mulher da água aqui, se você reparar, ela pega a água ali, ela sai passando e ela vai andar na estrada aqui pra cá, tá certo? Só que pra esse lado a gente não tem... A gente não tem casas ali pra prover água, certo? Aqui é o lugar que precisa de água, tá vendo? Water supply. E ela tá andando pra lá. E pra cá a gente não quer que ela ande pra lá, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer em relação a isso é construir essa paradinha aqui. Tem muita coisa pra gente construir, tá galera? Então, fica tranquilo. Deixa eu construir essa paradinha aqui, ó. E essa paradinha aqui a gente vai limitar que a mulher, né, de água venha pra cá, tá certo? Então, a mulher de água agora ela não passa desse lugar aqui mais. E ela só vai andar nessa direção aqui. E é exatamente isso que a gente queria, né? Esse aspecto aqui que a gente queria. Outra coisa que falta aqui, falta comida, né? A gente vai começar a entregar comida. Só que pra entregar comida, pessoal, a gente precisa desse cara aqui, ó. Isso aqui é o mercado, tá certo? Por isso que eu queria trazer esse cara pra cá. O mercado, pessoal, ele vai ser responsável por centralizar um monte de itens aqui e distribuir esses itens pra galera que precisa, tudo bem? Então, por isso, gente, que é interessante você ter um mercado. O mercado, ele vai distribuir peixe e coisas desse tipo, tá certo? Repara que a gente já tá começando aqui com problemas de doenças e tudo mais. E, galera, isso aqui vai ficando mais complexo porque eu ainda nem falei pra vocês, mas ainda tem os deuses, tem muita coisa aqui dentro desse jogo, tá? Eu confesso que eu fiquei impressionado com o que a galera conseguiu fazer aqui. Legal. Eu vou botar um negócio aqui também, galera. Eu quero... Eu vou colocar pra frente, tá? Eu vou esperar o problema aparecer. Depois que o problema aparecer, a gente coloca. Mas o que eu vou precisar aqui, eventualmente, é de um corpo de bombeiro, tá, galera? Um corpo de bombeiro é bem importante. E nesse momento, pessoal, nós precisamos aqui de cereais agora, né? Vamos construir aqui. Repara que cereal field, eu também tenho os locais corretos pra eu colocar. Quase que dá pra eu colocar aqui 47% de eficiência. Eu acho que 47%, eu já estou feliz, tá? Ah, vamos colocar só esse cara aqui inicialmente? Eu acho que a gente não vai precisar mais do que isso. A gente tá sofrendo aqui um pouquinho, né? Tá faltando trabalhador, tá faltando a galera. A galera tá tudo doente, tá vendo? Então, eles não trabalham, enfim. Tem toda essa parada aqui dentro do jogo, tá vendo? Aqui, Resident Health, tá certo? E eles estão com o Health tão baixo porque a gente não tem barbeiro. É verdade, galera. Eu tinha esquecido disso. A gente precisa do barbeiro aqui, olha só. Desse cara aqui, tá? Esse aqui também é um serviço que a gente tem que prover pra galera. Esse serviço, eu poderia prover ele desse lado. Eu vou passar mais um pouquinho de estrada aqui. E tendo o serviço agora, a gente consegue prover aqui, acho que é Sanitation. E tendo Sanitation, a gente consegue melhorar, né? Fazer com que isso aqui não tenha esse problema, tá? Melhore o Residential Health ali. Ah, outra coisa que falta, é verdade. O Burial Place, que é o lugar pra enterrar a galera, tá? Eu vou colocar o Burial Place, pode ser aqui, nesse lugar. Tudo bem? Então, pronto. Isso aqui é o básico, né? Pra prover aqui Sanitation, prover aqui Resident Health e outras coisas desse tipo. E agora, galera, vocês podem reparar que as casas, elas vão começar a evoluir, tá vendo? Inclusive, eu coloquei as aqui. Ah, eu vou ser a única que tá virada pro lado certo, né? As outras estão viradas pro lado errado, certo? Exato. Tudo bem. Esses caras aqui estão virados pro lado errado. Whatever, né? Já fiz a caquinha e é isso. Mas o fato é, as casas vão evoluindo e agora tem, cabe muito mais gente. Aqui eu acabei não mostrando promoções, mas aqui tem 5 de 9, tá certo? Eu tenho 36 espaços aqui pra galera viver, só tem somente 20 vivendo e 18 apenas trabalhando. E nisso você consegue ir evoluindo a escadinha aqui de exigência. Se a gente clicar nessas huts aqui agora, a gente vai ver que eles pedem mais coisas agora. Então, eles pedem uma qualidade de comida, por exemplo, agora maior, certo? E várias aqui unidades de água, enfim, outras tranqueiras aí que a gente vai precisar. E pra prover essas coisas aqui, galera, tem bastante, tem vários processos que a gente vai precisar fazer. Primeira coisa que eu quero fazer é justamente, tá? Isso que a gente tem que tomar cuidado pra não ser meio go big go home, senão dá problema. Mas aqui, galera, eu quero a Salmiel, assim que eu ver ela, tá? Assim que eu ver a Salmiel. A Salmiel não consegue... Ah, tudo bem. Tem algumas coisas ainda. Eu preciso do Hunter's Hut, tá certo? O Hunter's Hut, pessoal, ele literalmente é uma cabana de caça, tudo bem? E essa cabana de caça, ela vai ser capaz de prover pra mim... Eu vou colocar o Hunter's Hut desse lado aqui. Acho que não tem problema a gente colocar desse lado aqui, tá certo? De novo, não necessariamente fazer reto assim a melhor escolha. Às vezes você quer colocar algum... Você quer colocar... Você quer quebrar as estradas, construir nessa região aqui, ao invés de sair espalhando. Sempre tem coisas nesse sentido, tá? Inclusive, eu já vou traçar a estrada pra cá. Viu pro lado errado, tá bom. E aqui eu vou construir outro suporte desse aqui. E esse aqui eu não quero ninguém passando pro outro lado, né? É justamente isso. Eu quero que a galera só ande nessa direção ali primeiro. Por enquanto, desse lado aqui eu não quero que ninguém ande, tá certo? Legal. Ficou meio zoado isso aqui, né? O cara tá meio que virado pro lado errado, mas tudo bem. Então, por enquanto, a gente já tem o básico, né? E agora nós queremos prover algumas outras qualidades aqui. Repara que a gente tá com um problema aqui de Fire Safety, tá vendo? Por quê? Porque a gente não tem bombeiros aqui mesmo, tá? Tem isso dentro do jogo. Deixa eu construir já o bombeiro, porque senão eu vou acabar esquecendo. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Fire Station. Eu separei esse espaço aqui justamente pra gente colocar o Fire Station. Colocamos o Fire Station aqui. Ele requer muitos workers, tá vendo, galera? Por isso que eu não gosto muito de investir muito em Fire Station no início do jogo. Mas tudo bem, né? Então, isso aqui é o básico. A gente já tem a base aqui pra gente começar a evoluir as coisas aqui. A primeira coisa que a gente vai precisar, pessoal, isso aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Vai ser de pegar madeira, tá? Perdão. Pegar pedra. Cadê? Assim que eu consigo... Aqui. Maison. Tá certo? Porque o Maison, galera, a gente vai ter que colocar ele desse lado, tá vendo? É do outro lado aqui, ó. E pra piorar tudo, eu acho que eu não consigo passar uma estrada decente pra cá. Vamos colocar um Maison aqui. Realmente eu não consigo. Ela vem de calma. Vamos colocar um Maison aqui. Vamos fazer assim, tá certo? Aqui, pessoal. Olha, repara que a mulher da água já foi lá pro lado errado, tá vendo? Então, aqui eu já vou colocar mais um lugar aqui pra proibir. E eu literalmente não quero que ninguém passe pra aquele lado e pronto. É isso, tá? Porque a galera que pega a pedra aqui, eles mesmos vão entregar o lugar que a pedra vai ficar armazenada. Repara, só da mulher vir aqui agora, ó. Esse lugar aqui já ficou sem água, tá vendo? A galera já tá reclamando de ter ficado sem água. Então, tem que tomar muito cuidado com a quantidade de espaço que a mulher anda. Eu acho que, inclusive, se clicar nela, dá pra ver, ó. Fadiga, tá vendo? Ela só anda até 30 de fadiga aqui. Então, tem que tomar muito cuidado com essa situação. De repente, até espalhar um pouco os locais onde você consegue coletar água e coisas desse tipo, tá certo? Legal, pessoal. Então, agora a gente tá pegando pedras. Se eu não me engano, eu preciso de três pedras pra construir uma Salmel, tá? E antes da gente fazer uma Salmel, eu já tenho certeza que a gente vai precisar, eu vou começar a prover outro Lumberjack aqui. Pessoal, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Porque a chance da gente ir meio go-be-go-home nesse jogo e não conseguir prover todos os serviços essenciais é bem grande. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você vai construindo. Não sair construindo um monte de uma coisa só. Porque isso aqui requer trabalhadores ali, né? E meio que trabalhadores é um recurso mais precioso que você tem dentro desse jogo. Legal, nós temos três Storms, que era exatamente o que a gente precisava. E agora a gente consegue fazer a nossa Salmel, tá certo? Essa Salmel, eu poderia colocar ela até desse lado? Não é uma ideia. Eu posso colocar ela desse lado aqui também, né? Também não é ruim. Acho que eu vou colocar ela desse lado, pessoal, só pra... Pra galera trabalhar aqui mesmo. Parar que tá faltando um trabalhador ali, né? Tá faltando um trabalhador. Talvez eu faça mais uma casa. Mais uma casa não é uma ideia. Vamos fazer mais uma casa aqui. Eu imaginei que a gente ia precisar de mais uma casa. Ah, a gente construiu certo aquela hora, né? Normalmente eu não entendi. Tudo bem. Vou mostrar mais um lugar aí, mais uma casinha. Porque a população e a quantidade de espaço aqui pra viver a gente já tava no máximo. Então mais uma casinha aqui vai ser decente. Esse cara aqui tá entregando água. A gente não aumentou ali, né? A quantidade de território que essa galera tem que andar. Então a gente tá bem tranquilo em relação a isso. Planks a gente tem bastante. Aliás, logs. Perdão. Logs mesmo. A galera vai ter que começar a andar bastante aqui pra pegar mais madeira. Felizmente a madeira cresce novo, tá vendo? Então tem toda essa questão aqui, né? Legal. Então agora nós temos planks. E pra que nós precisamos de planks, galera? Pra um monte de coisa, na verdade. Só que a primeira coisa que nós queremos fazer... Deixa eu até me lembrar aqui. Eu preciso de uma story house, tá? Por quê? Eu preciso fazer um bakery, na verdade. O problema é que eu não consigo fazer bakery. Eu não consigo produzir pão se eu não tenho um local pra estocar esse pão. Tudo bem? Então, por conta disso, nós precisamos construir uma story house primeiro, tá certo? Eu vou colocar ela exatamente aqui. Eu vou colocar ela... Vou colocar ela aqui, galera. Vou colocar ela aqui. Vou colocar essa story house aqui. Como a estrada vem até aqui, a galera consegue entrar. Não ficou na posição mais bonitinha aqui. Mas, de novo, eu não vou passar uma estrada aqui ainda justamente pra diminuir a quantidade de espaço que a galera tem que andar. Tá certo? Basicamente por isso. Legal. Feito isso, a gente quer fazer uma bakery agora, né? E eu vou colocar essa bakery exatamente aqui, né? A gente não precisa aumentar em nada aqui também. E a bakery fica produzindo aqui. E agora, galera, o que a bakery leva? Cereais e fish. Eu tenho quase certeza que eu vou ter que aumentar a produção desses dois caras. Principalmente daqui a pouco, quando nós começarmos a habilitar... Opa, nós temos problema de fogo. Onde? Neste lugar. E isso acontece por causa de você, salvo engano, tá? A gente não pode proibir o Firefighter. Tá bom? Então, vamos deixar o Firefighter passar por aqui. Provavelmente deixando o Firefighter passar. Aquilo ali não vai... Ah, é. Pronto. Exatamente. Beleza. O Firefighter, ele fica proibido por essas caixinhas também, tá vendo? Então, a gente tem que tirar a proibição dele. Certo? Aqui, na real, a gente pode proibir todo mundo. Menos o Firefighter, todo o restante a gente pode proibir. Tá vendo? A gente não precisa deixar ninguém passar pra lá. Só os trabalhadores mesmo e tá ótimo. Legal. Então, tudo isso já tá funcionando. Agora, nós temos pão aqui, né? Começamos a produzir pão. Olha só. Temos seis pães aqui. Só que nós ainda precisamos produzir mais uma coisa. Essa outra coisa é justamente... Carne, tá? E também desejo. A gente já vai entrar na parte do desejo. Mas daqui a pouco a gente vai ver o que tá rolando. O que tá rolando aqui? Aqui tá tendo contaminação. Por quê? Ah, tudo bem. O Barber. A gente não pode proibir o Barber de passar pra cá também. Tá certo. Porque aqui, como produz alimento... A gente tem que deixar o Barber e o Firefighter passar nessa direção. Então, não sei exatamente por que eles não tão vindo. Coloca mais uma estradinha aqui pra garantir. Mas realmente... Adoraria clicar nesse lugar, se eu conseguisse. Por favor, calma. Pronto. Ok. Barber e o Barber e o Firefighter estão passando por aqui. Certo? Então... Até aqui tudo bem. Eles só não estão vindo. Eu não tenho o suficiente, talvez. Talvez eu não tenha o suficiente, galera. E realmente a gente precisa construir outros caras. A galera vai começar a ficar doente. De fato, a galera não tá vendo. Então, vamos construir mais uns aqui, galera. Não tenho o que fazer, né? Vamos lá. Eu quero o Barber. Carinha, eu deveria ter colocado isso aqui do outro lado, assim. A gente não teria esse problema. Mas tudo bem. Coloca um Barber aqui e um Firefighter. De novo, não é... Não é desejável ficar espalhando isso em todos os lugares. Porque você tem que ter trabalhadores, tá, galera? Não é bem complicado isso. Mas tudo bem. A gente coloca uma galerinha aqui. Daí aqui ficou sem ninguém pra trabalhar. Que não é o ideal. Mas, em teoria... Ah, pode ser o Burial também, né? Ah, definitivamente é o Burial, pessoal. Porque eu não tô deixando ele passar pra cá. Oh, crap. Não acredito que eu fiz isso. Ah, cadê ele? Aqui. Night Soil Collector. Exatamente esse cara aqui. Então, isso aqui a gente pode desativar. E isso aqui também a gente vai desativar. Repara que aconteçam algumas coisas aqui, tá? Eu não sei exatamente o que é isso. E o Separate Cold. Então, bastante coisa aqui. A galera... Não faz sentido nenhum. A galera conseguir andar mais rápido, né? Definitivamente não faz sentido. Mas, enfim. Bom, então o problema é justamente que eu tava bloqueando a passagem da galera aqui, né? A gente não quer bloquear. E agora a gente tá começando a ter problemas. Olha só. A Ziva, ela tá começando a ficar brava. Isso aqui são os deuses. Eles foram habilitados. Aqui a galera tá começando a ficar brava, tá? E isso aqui quando chega no vermelho é um problema gigantesco. Então, antes da gente avançar, antes da gente querer melhorar qualquer coisa aqui, é muito interessante que você lide com os deuses, tá? Porque senão vai dar ruim, galera. E vai dar ruim mesmo. A minha... Algumas runs aqui minha já deram ruim porque eu não liguei pros deuses conforme eu deveria lidar. Tá certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar construir, né? Tentar melhorar a relação com esse pessoal. E essa aqui que tá dando problema agora, a Ziva, ela precisa de exatamente isso aqui. Os nomes eu acho que... Eu realmente acho que tá errado, tá, pessoal? Mas a gente precisa idolatrar ela utilizando esse local aqui, tá? Isso aqui é um local de reza mesmo, tá, pessoal? Eu vou clicar... Eu vou construir ele aqui e vocês vão ver. O que a gente vai fazer? Nós vamos começar a justamente sacrificar cereais aqui em nome da deusa, tá? E a deusa, ela vai ficar feliz com isso. Faz sentido, enfim. Deuses. Eu quero construir você aqui e aqui eu vou passar assim, tá certo? E outra coisa que eu vou fazer é justamente bloquear esse lugar aqui também. Perfeito, ok. Aqui eu quero bloquear pra todo mundo e isso aqui tá maravilhoso. Legal. Então, essa produção aqui a gente não precisa que ninguém passe aqui. Aqui seria maravilhoso que o Firefighter passasse aqui. Firefighter passar aqui seria bom. Hello there, Firefighter? What the hell are you doing? Tá, em teoria ele passa aqui. Em teoria ele passa em todos os lugares, não entendo. Bom, ele passou, né? Não tava passando, mas finalmente ele passou, então tá tudo tranquilo. A gente ainda tem três dias aqui de coisa. Ó, adesiva em teoria. A gente vai começar a colocar cereais pra ela. E ela vai ficar feliz, né? Mas pra isso eu preciso produzir cereais. Faltam trabalhadores aqui? Até que não. Porque a nossa produção de cereais é muito baixa mesmo, né? Olha, isso é bem baixa. E a gente consome grande parte da produção de cereais aqui, tá certo? Com isso aqui pode ser um problema na hora de entregar pra Deus aqui. Isso aqui vai dar problema. Ela provavelmente vai ficar brava comigo, tá? Já ficou, inclusive. E aí? Isso aqui é bem ruim. Bem ruim. Essence of bakeries, enfim. Várias coisas ruins, né? E aconteceu. Mas basicamente é porque eu não tô conseguindo produzir cereal o suficiente, tá? Eu poderia construir mais um aqui, hein? Mais um esquema de cereal. Talvez eu tenha que... É, eu vou ter que fazer isso, galera. A gente não tá produzindo cereais o suficiente, tá? A gente não tá produzindo cereais o suficiente. Isso aqui é o suficiente. Isso aqui é o suficiente. Ah, eu consigo produzir nesse lugar? Eu consigo, mas eu não tenho... Eu não tenho logs. Tá meio que isso mesmo. Aqui eu não consigo passar estradas aqui. Quer saber? Pera aí. Destrói, destrói. Perfeito. Eu gostaria de... Vou colocar você aqui porque eu vou passar estrada nessa direção. Perfeito. Eu vou tentar produzir um pouquinho mais de cereais aqui. E vamos ver se isso vai ser o suficiente, tá, pessoal? Todos os deuses agora estão bravões, tá vendo? Isso aqui costuma dar bem ruim. A Ziva é a mais brava. O Veles vai vir logo em seguida. Salve engano. Pra gente deixar o Veles feliz não é tão difícil. O Veles, pessoal, eu acho que ele é esse cara aqui. A gente precisa de mais madeira, tá? Tá sem madeira. O que que eu vou fazer? Eu vou parar. Deixa eu até fazer isso aqui, galera. Pra ver se é importante. A Solmel. Eu vou travar ela aqui. Eu quero parar de utilizar a Solmel. Tá? Pra gente começar a juntar ali logs. E com logs, a gente vai fazer mais um lugar de venerar os deuses aqui. E vai ser exatamente pro Veles. Inclusive, ele já tá bravo. Provavelmente, ele vai lançar alguma maldição em cima de mim, tá? Salve engano, a maldição dele é bem ruim. Ainda tem isso. Mas tudo bem. A gente vai levando aqui, né? Vai fazendo o que dá. Ok, ok. Eu poderia colocar aqui. Já vem. Espera. Vamos lá, Veles. Eu acho que é exatamente esse cara. Essa é a questão onde eu quero colocar isso aqui. Eu não gostaria de colocar esse lugar aqui. Porque aqui eu realmente quero ampliar isso aqui pra lá. Eu poderia colocar nesse lugar aqui. É, quer saber? Vamos colocar simplesmente um lugar aqui, assim. Repara que isso aqui já mudou, né, galera. Por quê? Porque eu tenho dois centros aqui de veneração agora, tá vendo? Isso aqui é pro Veles. A gente vai colocar madeira e skins aqui. E... Provavelmente eu vou precisar de um terceiro lugar pra pegar madeira. Talvez até diversificar esse lugar. Começar a buscar de outros lugares por aqui, assim. Alguma coisa assim. I don't know. E... Mas por enquanto tá ok, né? Tá com problema de contaminação aonde? Ah, e faz muito sentido a gente estar com esse problema de contaminação. Tá? Porque aqui o barbeiro e o Night Soil coleta, ele não tá indo pra lá. Tá certo? Então tem tudo isso aí. Tá bom? Espero que com a galera indo pra lá, a gente tira esse problema de contaminação aqui. É bem ruim a galera ficar... Ok? Ah... E agora a gente vai tirar o barbeiro lá e o Night Soil coleta. Pronto. Ok. Tá ótimo. Tá? Subiu lá. Então agora pode deixar descer de novo e tá tranquilo. Ah... Mas a Ziva tá brava? Pô, a gente tá liderando você, Ziva. Ziva. Não entendo. Ah... De alguma forma, né? A quantidade de cereais que a gente tá produzindo é muito baixa. E isso é um problema gigantesco. Até porque... Se... Cara, eu vou precisar dar um pause nisso aqui na Bakery. Vou fazer isso aqui, galera. Sem meio que gerenciar os deuses aqui. Vai dar ruim. Tá? Vai dar ruim, então. Tem tudo isso. Ah... O Veles, ele tá felizasso. A Ziva, eu espero que eventualmente fique feliz também. O Svirog ainda não tá. Só que a Mara tá. E a Mara, eu acho que a gente consegue deixar ela feliz também. Ela é um pouco mais complicada. É esse cara aqui. Por quê? Porque nós precisamos começar a produzir a Clay. Nós precisamos começar a produzir... Cara, faltou tudo, né? Repara que faltou tudo agora. Tá. Isso aqui é ruim, tá? Isso aqui é ruim. Porque isso aqui diminui a eficiência da pescaria ali, tá bom? A gente já parou isso aqui, parou isso aqui. Então, tá ótimo. Eu preciso, galera, da Clay Pith. Aqui, tá? Clay Pith. Nós vamos começar a pegar... A literalmente pegar... Clay daqui, tá bom? Vamos pegar barro. Eu queria posicionar isso aqui de um jeito um pouco mais decente. Coisa aqui mesmo, tá ótimo. Pode ser assim. Perfeito. Eu preciso começar a produzir um pouquinho de Clay aqui. Justamente pra que a gente consiga... Primeiro... Construir esse outro Idol aqui, né? A gente precisa de pedra ali, Clay e tudo mais. E nós vamos precisar disso também pra começar a... A construir isso aqui. Cadê? Isso aqui é Pigstream. Tá? Beleza. Então, velho escofelizão. A gente vai começar a pegar mais coisas. Enfim, né? Bom demais. Só que eu preciso agora começar a produzir Pigstream. Mas pra isso eu preciso de mais cereais. Aparentemente eu não tenho cereais suficiente. Vamos tentar produzir mais cereais aqui. A eficiência aqui é horrível, né? Fala sério. É muito ruim. Aqui eu tenho mais eficiência, tá vendo? Mas é muito longe. Eu devia ter olhado isso aqui. Aqui eu tenho um pouco mais de eficiência. Vou dizer que seria mais rápido. Quero eu puxar isso aqui tudo? Cara, até dá. Até dá. Ué. Aqui é 50. Aqui é 95. Quarta real. Ok. Work on movement speed. Todas as eficiências. Todos os gathering. Isso aqui é bem ruim. É, já vai estar ruim isso aqui. Provavelmente, tá, galera? Provavelmente nós vamos perder a jogatina aqui. Porque eu demorei demais a venerar os deuses aqui. Então, por conta disso, vai dar ruim aqui a nossa jogatina. Deixa eu só ver se a gente consegue construir o próximo idol aqui na real até consegue. O problema é que aqui a gente vai precisar de carne, coisa que a gente não tem, né? Aqui a gente vai precisar de carne, coisa que a gente vai precisar de carne, coisa que a gente não tem, tá vendo? Fish a gente até tem, tem um lugar ali pra pegar fish. Mais carne a gente não tem. Ah, e seria interessante a gente ter mais um fish aqui. Beleza? Então, mais um fish ali tá tranquilo. Ah, meu Deus. A gente tá com três debuffs. Três debuffs. Costuma dar muito ruim. Eu vou, inclusive... É que eu preciso de clã e pif pra gente começar a produzir carne. Então, eu não consigo simplesmente parar aquilo ali. Agora que a galera tá super lenta, né? Então, a gente não consegue entregar água pra todo mundo. Vai ter grandes problemas aqui. Essas casas aqui viraram casas mesmo, tá vendo? House. Que é bem interessante. Mais um nível aqui que a gente conseguiu evoluir. Eu pro... É, com certeza a gente vai ter problemas aqui, galera. Não sei se a gente vai conseguir sobreviver esse tempo aqui, não. Ah, uma das coisas importantes de se colocar... É justamente... Vou até fazer isso aqui. Um carinha desse aqui. Vou colocar ele... Aqui. E... Beleza, o cara ficou felizão. E aqui a gente quer proibir tudo mesmo, né? A gente pode proibir tudo pra cá. Aqui a gente tem que começar a deixar o... Night Soil Collector e pra lá também pra coletar ali. E eu acho que talvez exista luz no final do turno aqui, tá? Repara que eu tenho uma... Um, dois, três, quatro esquemas de cereais, né? E isso não está sendo o suficiente. Nem pra gente... A gente começou a venerar adesiva agora. Então, adesiva vai começar a dar bons frutos aqui pra gente. Deixa eu ver. Svarog, Mara. A gente vai pegar adesiva agora. E, eventualmente, né? Se tudo der certo. Então, vamos começar a venerar Mara aqui. Construindo... Deixa eu ver se eu já consigo. Acho que eu não vou conseguir ainda, galera. Deixa eu até ver aqui. Cadê? Ok? Pigstreet. A gente precisa desse cara aqui, tá? Mas pra isso a gente precisa de mais cereais. Essa é a grande verdade. Falta muitos cereais aqui. Ok? Não, ainda não tem o suficiente. O que tá faltando agora? Tá faltando... Cara, a gente pegou todos os cereais ali. Repara que falta cereal, falta comida, falta tudo aí. Mas pelo menos a gente tá com as Blast agora. E isso daria melhor, né? Galera, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio, tá? Acho que já deu pra vocês terem uma ideia do que se trata um jogo. O jogo é bem interessante. Tem muitos aspectos aqui. E... E é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreva aí no canal. Ative o sininho, fica por dentro de todo o conteúdo que eu trago. Se quiser ver mais um pouquinho, deixa nos comentários aqui. Por mais episódios que a gente pode fazer uma minissérie, tá bom? Um abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.